Fala minha rapaziada, badarona área e no vídeo de hoje rapaziada, um vídeozão de treino, um vídeozão topado, um vídeozão de treino derrubando aí com uma putrada, com a nova galera aí que nunca saiu no canal, então vem muita, muita, muita novidade aí e se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de tá se inscrevendo no canal não esqueça de tá ativando o sininho das notificações, lembrando de tá sempre deixando o seu like que é pra o YouTube entender e tá recomendando pra mais pessoas, se você ainda não me segue aí nas redes sociais, siga aí badaró underline h e lembrando que a meta pra esse vídeo eu quero de mil likes, então mil likes vão bater essa meta ainda hoje ou no máximo, no máximo, no máximo amanhã, mas vamos tá deixando esses mil likes galera, tamo junto, vou pegar aqui a estrada, já já volto com vocês, vai ser um show, camerazinha na cabeça, então visão de GoPro, eu vou deixar o negócio bem rolado, tamo junto, você não perde por esperar, valeu, até já. Tchau, tchau. O que é isso? 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 É isso? Galera do interior, é foda, respeita meu povo que veio da nossa Galera do interior, é foda, ora toma uma que pra curtir não tem hora Olha o sorrinho Respeita meu povo do interior, bebê Isso todo, meu parceiro Luan, estilizado Eu sou do que tu queria E que não fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Tem que ficar no prato, aqui é o exterior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem besteira, não chama na pressão Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior, é foda, respeita meu povo que veio da nossa Galera do interior, é foda, ora toma uma que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda, respeita meu povo que veio da nossa Galera do interior, é foda, ora toma uma que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda, ora toma uma que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda, ora toma uma que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda, ora toma uma que pra curtir não tem hora Galera do interior, é foda, ora toma uma que pra curtir não tem hora